Nós desligamos alguns funcionários, cada um por um motivo específico. Contratamos já um preparador físico, que é o Flavinho, que está chegando aí sexta-feira. Já trabalhou com a gente em duas oportunidades, estava no Corinthians agora recentemente. Profissional de alto nível, da parte física, nós estamos trazendo esse profissional para cá para nos ajudar aqui também em alguns processos que a gente precisa retomar dentro do clube. Muito importantes. Com relação à saída do executivo do Jorge Macedo, muita gente também já falando que vai trazer A, B, C, D. Nós não vamos trazer ninguém, porque eu já tinha outro executivo no clube aqui, que é o Sérgio Dimas. Nós tínhamos dois. Tem clube, só tem um, nós tínhamos dois. O Sérgio Dimas pode estar à frente desse departamento, junto com o Armando Desassartes, que é o coordenador técnico, também um cara muito preparado, que já foi executivo na última temporada, por exemplo, da América Mineiro. Foi o executivo do América Mineiro na Série A do ano passado. Esses dois estão aqui no departamento de futebol, então não vejo necessidade de a gente trazer ninguém. Até para a gente procurar usar mais as pessoas que estão aqui dentro. Então, não há necessidade, não adianta ficar plantando na imprensa, que não trazer A, B, C, D ou E, ou que precisa trazer, não há necessidade. Com relação à conta...